Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Eric. Nesse vídeo eu vou falar como você pode ter mais produtividade trabalhando com marketing de rede. Bom, marketing de rede é um negócio fantástico, tá? Possibilita você criar uma renda residual no período de 2 a 5 anos, tá? Mas, pra você ter sucesso no marketing multinível, você precisa de produtividade. E a maior parte das pessoas se perdem nessa parte. Porque o nosso negócio, pessoal, ele não é baseado em trabalho de horas, né? Muitas pessoas falam assim, pra você ter sucesso no marketing multinível, trabalhe 8 horas por dia de 2 a 5 anos que você vai ter sucesso. Não. Você pode trabalhar de 4 a 8 horas por dia, mas não ser uma pessoa produtiva. Ou seja, você vai se perder em algumas coisas, você vai deixar a desejar e não vai conseguir ter o resultado que você alveja. Por exemplo, se você quer trabalhar com marketing multinível, quer cadastrar pessoas, você tem que apresentar plano, ok? Você tem que apresentar um negócio e mostrar um plano para as pessoas, tá? Se você deixa o seu WhatsApp ligado, as suas redes sociais, o seu celular está sempre ligado, isso aí vai atrapalhar a sua produtividade. Por quê? Porque sempre vai ter alguém te chamando, sempre vai ter alguém querendo informações, sempre vai ter alguém te ligando, enfim. E você vai cair com a sua produtividade. Então, todas as vezes que você for trabalhar com marketing multinível, você tem que trabalhar com foco na sua produtividade. Esqueça o seu celular, esqueça o WhatsApp, esqueça o Facebook. Foque, foque na sua meta, no seu objetivo, no seu sonho, tá ok? Para que você tenha mais produtividade. Quando você estiver trabalhando pela internet, a mesma coisa. Você quer apresentar planos, você quer fazer apresentações online, você quer convidar as pessoas para assistir o vídeo, conhecer mais oportunidade? É a mesma coisa, todas as vezes você tem que fazer o seguinte, você tem que focar no seu objetivo. Esqueça o WhatsApp, esqueça o Facebook, desligue o seu celular, se possível, desligue o seu celular. Porque assim, quanto mais distrações você tiver, quanto mais pessoas tiver ali com você, tirando o foco do seu negócio, tirando o foco do seu trabalho, do seu recrutamento, mais longe fica de você alcançar a sua meta, o seu objetivo, o seu sonho. Então, muitas pessoas querem ter sucesso no marketing multinível, só que elas não se atentam à produtividade, tá ok? Então, todas as vezes você vai mostrar o plano, foque em mostrar o plano. Foque em cadastrar pessoas para a sua rede, se você for vender, foque na venda, e aí você vai ter muito mais produtividade, tá? Você tem que eliminar todas as distrações, tá? Você tem que eliminar, não tem jeito, você tem que eliminar as distrações, tudo aquilo que está atrapalhando você de alcançar o seu objetivo, tá ok? Então, esse vídeo foi um vídeo simples, muito fácil. Você seguir essas dicas de produtividade, como você ser mais produtivo no marketing multinível. Se você trabalha pela internet também, você tem que estar muito atento. Se você trabalha fora da internet também, não importa onde você faz o seu negócio de marketing multinível, você tem que estar muito focado na sua meta, no seu sonho, nos seus objetivos, e você vai ter grandes resultados, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva neste canal, ative as notificações para receber mais vídeos sobre marketing multinível, produtividade, empreendedorismo, marketing digital. Logo abaixo do vídeo também você vai ter o meu site, o meu blog, todas as informações para você acompanhar o meu trabalho, acompanhar tudo o que eu faço pela internet, também fora da internet. Eu trabalho com marketing digital e marketing multinível, tá ok? E é isso aí, se inscreva no canal, compartilha, dá um like aí e acesse o meu site, o meu WhatsApp, entre em contato comigo para a gente conversar mais sobre negócios, tá ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço e até a próxima. Tchau!